salve galerinha todo mundo tranquilo hoje eu vou falar de uma coisa pra vocês nessa série lugar se explica naquela série que a gente vai explicando pra vocês as coisas de computador como funciona esse mundo o que é extensão de arquivo para quem usa computador, celular, android pode mostrar dependendo de onde você estiver ali qual programa e tudo mais extensão de arquivo se você estiver habilitado no windows também vai ser aquilo vai estar lá assim o nome do arquivo por exemplo foto.jpg.bmp.png um vídeo não sei o que ponto avi ponto movi etc e tal isso é extensão de arquivo tá eu vou lembrar uma uma definição para vocês aqui extensão de arquivos são sufixos que nomeiam o seu formato e também a sua função também a função que desempenham em computador ou seja o formato de arquivo vai vai definir o que que é aquele conjunto de dados daquele arquivo que vocês estão abrindo tá é cada arquivo tem uma função uma função específica no computador por exemplo um arquivo de foto um arquivo de música um arquivo de vídeo um arquivo de um documento de texto planilhas do excel planilhas enfim no geral então por exemplo a de acordo com esse com essa extensão o sistema operacional vai entender o que saber o que é aquele arquivo tá e cada arquivo precisa de um software específico para poder ser trabalhado para poder ser aberto executado realizado que for editado etc então essa extensão de arquivo arquivo ela é exatamente a isso a uma um indicador do computador posição operacional saber que aquele arquivo vai fazer como que ele deve agir com aquele arquivo para poder entregar para o usuário né para o usuário tá ali tentando abrir aquilo o que ele espera que aconteça tá então por exemplo nós temos o mais famoso para o windows né que é o ex é um executado é um arquivo que vai executar alguns comandos algumas funções alguma coisa ele pode executar um programa ele pode ser um executável para instalação ele pode ser um executado com o vírus é a maneira mais simples se fazer um vírus através de executáveis então você pode por exemplo inclusive você pode ouvir só muito tempo atrás era uma piadinha de muito mau gosto que o pessoal fazia com os leigos né que eles colocavam a fazer um vírus e colocava o pé executável de um antivírus para instalar por exemplo uma vasta uma vg da vida e mesclava os dois ficava junto não vou entrar nesse mérito agora não então enquanto você estava usando o antivírus e tava já também rodando o vírus então tá executando a ele executa funções comandos no seu computador tá então por isso a gente fala só abaixo arquivo de fontes confiáveis sites que vocês conhecem etc e tal e também não é porque é um site é conhecido que ele é confiável não tá é temos outros outros arquivos outros formatos de arquivo que eu queria trazer para vocês o que eu acho que são um pouco perigosos um pouco nocivos aí para o computador computador que é o cmd o ponto cmd ele executa um determinado comando a no seu computador tá e o ponto bate também bat ele executa uma sequência de comandos no computador então eu por exemplo por muito tempo usei um arquivo bate que eu mesmo faço para hibernar computador então por exemplo eu gosto de deixar assim quando eu fecho a tela não acontece nada no notebook eu não gosto que fica em slip quando eu aperto o botão eu quero que ele desligue se eu quero usar o computador eu só vou lá aperto o botão e eu tinha um íconezinho na área de trabalho lá de um batizinho que eu clicava nele ele hibernava o computador para falar a verdade eu mais hibernava tem que qualquer outra coisa mas enfim é serve para isso nesse meu caso nesse bate só tinha um comando né sendo executado mas podem ser vários o pessoal da área usa muito pra quando você precisa fazer a execução de vários comandos de uma vez a principalmente se é uma coisa você faz com muita frequência a gente que um arquivo bate no windows é a no lindos é um script um sh.sh que a gente clica uma vez ele executa tudo isso tá então bom outro tipo de formato de arquivo é outro tipo de extensão de arquivo uma foto você pega uma foto lá assim ponto bmp.jpg.jpg.png e por aí vai vários outros formatos de foto também são arquivos de imagem de foto a o computador entende aqui numa foto e abre o seu visualizador de fotos para poder mostrar aquela foto ali é eu não vou entrar muito no mérito de enorme diferença entre cada um não eu vou ficar mais ou menos assim o jpg é um arquivo foi criado pela internet há muito tempo atrás ele é um arquivo muito mais leve já que os arquivos são muito menores essa extensão jpg jpg a em comparação com o bitmap que é o bmp que nós já tínhamos na época também o bitmap é muito mais informação então por isso é muito maior você a gente pegava ele comprimia para fazer o jpg tá e hoje o png ele tá no meu tempo disso aí ele até tem tamanhos relativos mas tem uma é uma boa qualidade aí além do mais ter transparência etc mas enfim por isso aí chega a esse mesmo caso bmp.jpg vem com wave e o mp3 wave é aquele formato tem o seu cd de cd de antigos de 12 14 10 músicas 80 minutos 34 minutos que a gente gravava em casa tal ou ia na loja comprar um cd de um cantor etc aquele formato ali é o wave wav wave e aí o pessoal comprimiu isso aí por mp3 dizem que tiram as frequências que não são audíveis para poder diminuir o tamanho também tem ac flak mp3 mp2 wave tem um monte de formato também da mesma maneira nós temos formatos de vídeos como mp4 a vi e mov rm rmvb mkv assim como também temos os formatos de internet que tml htm mp3 php tá isso aí são arquivinhos também dentro do computador ou em algum servidor que tem uma extensão então se você vai lá e que tem um arquivo aqui agora ele vai pegar olhar ou a extensão é ponto doc tá um arquivo do word então tem que abrir com o meu word com um outro editor de texto librioffice hoje abre xml excel né ppt é powerpoint pps a apresentação do powerpoint já pronta feita só que já vai só vai apresentar não vai ser editar txt arquivo de texto simples então isso é formato de arquivo uma coisa que eu vejo muito pessoal de vez em quando povo vai falar eu tô com arquivo que não abre não tem que tá funcionando se você tiver a exceção de arquivo habilitada no windows e apagar a exceção de arquivo o windows não vai reconhecer aquele aquele arquivo mais eles vão seções aí mas ele não vai reconhecer aquele arquivo mais então você tem que explicar qual tipo de arquivo é aquele a para quem não tem muito conhecimento sobre isso o melhor que faz é ocultar essa exceção de arquivo e não preocupar com ela para quem tentando aprender desoculta vê a exceção de arquivo mas não se esqueça tem que ser um ponto extensão antigamente eram duas a três letras tá e serve por causa da bom são profissional etc e enfim hoje já temos por exemplo arquivos com quatro letras de extensão doc x aos próprios arquivos da microsoft e agora já tem quatro na da suite da suite office rmvb também já pegou essa época aí né que era arquivo de vídeo do real player a isso aí eu não acho que tem muito mais tipo de arquivo importante para contar para vocês mais ou menos um resumezinho básico de quais são os formatos mais famosos já falei todos todos eles tá mas exceção de arquivo é isso aí é parte do arquivo do nome do arquivo tá que serve para poder ver o sistema profissional de identificar o que que é aquele ali e como que ele vai abrir qual programa vai usar para abrir aquilo ali tá bom galerinha é mostrar para vocês como é que faz para poder ver extensão de arquivos tá e que que ela é de verdade aqui no arquivo um pouquinho devagar aqui mas vamos lá vou tentar abrir uma pasta qualquer que tem arquivos aqui eu não sei se que vai ser bom que tem o xml bom nós vamos vindo aqui em arquivo perdão tem que abaixar expandir isso aqui a vista um é em português vai ter outro nome pessoal eu não me lembro qual é desculpa mas enfim é uma dessas linguinhas aqui nessa parte aqui ó que vai tá aqui extensões dos arquivos né se vocês o nome de arquivo via de regra vai estar desmarcada desselecionada e assim vai aparecer os arquivos somente o nome deles quando vocês selecionarem ela ele vai aparecer a extensão do arquivo vem então é no windows 7 é só abrir dentro de uma pasta expandir aqui na setinha né vim até essa linguinha aqui que eu não me lembro o nome desculpa aí pessoal pode só clicar na direto só e selecionar ou de selecionar essa extensão de arquivos é de acordo com o que você queira aqui esse aqui é o nome do é o nome do arquivo ponto extensão um exemplo quando você pede para renomear o windows já deixa selecionado somente o nome dele se você vier aqui e tentar tirar o nome do arquivo ou colocar um uma exceção diferente ele vai te mostrar uma mensagem assim eu espero que você está mudando a extensão do arquivo se você realmente quer fazer isso tá é só tem espanhol aqui é você bom vou dizer aqui que não né porque eu não quero mudar a extensão do arquivo e tudo mais então quando eu for aqui vier a renomear eu só posso mexer no que está do ponto para a esquerda né no começo até o ponto tá se o arquivo tiver quatro cinco pontos diferentes no nome até o último ponto os últimos caracteres ponto alguma coisa que vai ser extensão por exemplo então se eu pegar aqui e colocar ponto jpg ponto mp4 ponto xml ele sabe ainda que é um xml mesmo jeito olha só ele não vai me dar o aviso não vai me dar mensagem e vai deixar renomear sem problema algum e continua reconhecendo como arquivo que ele é e se eu peço para renomear olha só ele seleciona para mim aquelas falsas extensões vamos dizer assim né alternativamente galerinha no windows 7 vocês podem vir aqui abrir uma pasta qualquer também deixa eu ver se eu acho algum arquivo aqui qualquer não sei a função de voltar algum arquivo não só para vocês aqui nada bom vamos para a pasta do sistema beleza aqui ó outra vez eu já tenho meus arquivos minhas extensões aqui isso que está em português está melhor vim aqui organizar opções de pastas modo de exibição vai abaixar aqui um pouquinho até você achar que ocultar as extensões de todos os arquivos conhecidos tá você vai vir aqui vai dar aplicar vejam que deixa eu só arrastar para o lado bom esses três primeiros aqui vejam que sumiu a extensão certo se eu vim aqui de selecionar não quero que oculte vai aparecer novamente porque eu não posso abaixar aqui com a coisa que é aberto mas não não se confundam com isso aqui ó ocultar arquivos protegidos em operacional tá nem ocultar unidades vazias na pasta computador não se confundam com isso aqui tá é ocultar extensões de todos de tipos de arquivos conhecidos você tem que selecionar ou deselecionar e aquele negócio de renomear é igual o do um dos dez tá ele só seleciona para você o nome e se você livremente for lá e apagar vai dar errado também tá eu espero que tenha ajudado a entender um pouco sobre isso ou acabar com alguma confusão é espero ter ajudado vocês galerinha e até a próxima se inscreva no canal e ative o sininho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário pra gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download